Ó, irmã, vai pedir pro vizinho abaixar o som, o menino quer dormir, meu filho. Abaixar? Abaixar não, eu vou é quebrar na cabeça dele o som. Eu vou arrancar dão o tempo dele e jogar no teu superpa pra tu saber como é que eu faço. Começa a separar-te hoje sábado, tu vai começar a me visitar na cadeia. Se gostar dele, se não gostar também, não precisa vir não. Vizinho, vem cá, vizinho, que eu quero ensinar você a me altear som de madrugada, vem cá. O que tá rolando aqui, vizinho? Não, é que eu pedi só pra você baixar um pouquinho o som que o menino lá em casa quer dormir. E essa tora de pau aí, pra que isso? Não, isso aqui o cachorro botou de mim aqui na rua. O bicho só me largou porque eu peguei essa tora de pau. O som aqui em casa eu boto da altura que eu quiser, rapaz. Não, eu sei, era só se puder, se não puder também, não tem problema não. Vocês não tão precisando aí de uma inteira pra vaquinha não, pra comprar marrancaxinha. Pode beber à vontade, era só o que? Não tem nada. Do real. Faça-se embora daqui, rapaz. Não é falar de som aqui em minha casa não. Você tem a ver com isso, desde o início.